Alô, meus queridos irmãos, a paz do Senhor! Pastor Mabel novamente, e desta feita vou postar um vídeo sobre aqueles que estão começando o seu ministério agora, colocando seus vídeos, iniciando uma carreira. Eu tenho notado que os obreiros mais antigos não falam nada, eles ficam quietos. Mas eu vou falar a vocês porque para mim me interessa muito que vocês tenham sucesso. Em vossa carreira. Pelo menos dez conselhos eu gostaria de dar a vocês. Dez. E vamos ao primeiro. O primeiro que eu gostaria de dizer é... Leia e estude. Como é que a pessoa vai ensinar se ele não souber? Eu vou lhes dar um pequeno exemplo. Você está vendo esta Bíblia aqui? Esta Bíblia aqui eu ganhei nova, em Boston, da missionária Edila Gomes, que me presenteou porque eu ajudei ela a abrir a livraria dela lá. Fiz algum trabalho manual. Olha o estado que ela está. Aqui eu tenho um dicionário que já me acompanha há 40 anos. Olha o estado como ele está. Eu andei lendo ele. Andei com ele no carro, nas viagens. Eu li. Eu usei. E eu já notei que cada quatro páginas deste dicionário tem alguma coisa que eu escrevi. Porque eu pesquisei o dicionário. Esta aqui é a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Aqui ainda está um bilhetezinho que eu recebi quando me foi entregue. Porque era para ser meu e de minha esposa. Aqui está o bilhete Moabel e Hilda, escrito pela Irmã Dóris Lemos, que já está na eternidade. Estou usando há 40 anos. Está já bem danificado. É um dicionário muito bom. Muito simples e muito bom. Leia. Estude. Se prepare. E, em segundo lugar, eu queria que você entendesse que para você ser um obreiro de verdade, você tem que renunciar a muita coisa. Você tem que renunciar às diversões. Eu nunca me diverti. Nunca saí por aí para ir às praias, às festas. Não. Eu fiquei estudando. Fiquei me preparando. Eu estudei 40 religiões e me formei também em História da Igreja. 40 religiões. Então, qualquer religião que alguém fale em nossos dias, eu tenho algum conhecimento que eu estudei. Eu apliquei meu dinheiro nisso. Milhares de dólares eu apliquei em livros, estudos e equipamentos para produzir a obra de Deus. Você terá que renunciar a alguma coisa, inclusive a televisão. Se você vê televisão, você passa o seu tempo na frente de televisão, você nunca vai ser um pregador. Nunca. Há mais de 10 anos eu não vejo televisão. Não passo um minuto. Estudei jornalismo. Na televisão, 95% é tudo mentira. E se você se apronta para ir ao culto na frente da televisão, quando você chega lá, você está vazio. Você não tem nada para dar a ninguém. Em terceiro lugar, ponha em prática aquilo que você aprendeu. Ponha em prática. Há pessoas que dizem, mas não me deixam. Não pense em pregar em grandes reuniões. Para você pregar em reuniões, você precisa ter dinheiro. Aquilo tudo é pago. Você dá X, prega lá e você fica famoso. É pago. Eu conheço a gente toda. Eu conheço todos. Porque eu aprendi com Daniel Berg. Eu sou um dos últimos que estão vivos que aprendi com Daniel Berg. O fundador da Assembleia de Deus. Então, escreva suas mensagens. Você está vendo aqui? Aqui tem 286 artigos que, através dos anos, eu fui escrevendo e coloquei aqui neste simples caderno, que eu tenho muito amor a isto. E tenho mais de 200 por aí, numa caixa que eu ainda vou organizar. Escrito à mão. Ponha em prática. Não deixe isso se perder. Em quarto lugar, vista-se de acordo com o ambiente que você está. Tem gente que aparece de calça jeans para pregar. É que dá um dia importante. Faz uns cortes de cabelo esquisitos. Um bigode esquisito. Vai de bota para o púlpito. Vista-se de acordo com o ambiente que você vai. Claro que se você for num piquenique, você não vai do jeito que eu estou aqui agora. Mas se você vai na igreja, você tem que ir assim. Lá é a casa do Senhor. E merece todo o respeito. Em quinto lugar, Seja educado com todos. Seja educado com todos. Tenha educação. Comece sendo educado com as crianças. Sabe o que acontece hoje? Eu recebo e-mails de pastores que dizem assim, Pastor Movel, eu sou aquele menino que o Senhor conversava comigo em tal cidade, tal cidade. Porque eu brincava com eles, eu conversava com eles. Todo o culto eu conversava com eles. É. E eles ficam felizes em me encontrar. E eu fico mais feliz ainda. Porque os meninos de hoje serão os pastores de amanhã. Trate também bem os jovens com respeito. Não seja desses que não respeita ninguém. Não respeita as pessoas que têm idade. Porque Deus não se agrada disso. Use também uma linguagem moderada. Há pessoas que sobem no púlpito e falam gíria. E falam coisas esquisitas. Imoralidades. Coisas podres. Coisas que não servem para a obra de Deus. Lá no púlpito. Eles querem aparecer importantes para a sociedade. Isso não tem valor nenhum. O que faz o homem é a unção do Espírito Santo que está na vida dele. A dedicação dele. A obra do Senhor. Vamos para outro ponto. Não minta. Puxa vida. Mas é um problema muito sério a mentira. É um problema muito sério. Uma certa vez. Só para dar um exemplo de mentiras. Uma certa vez. A minha esposa é de Sérgio, Goiás. Eu gosto muito daquela cidade. Tenho muito amor àquela cidade. E um obreiro conversando comigo. Ele disse que eles fizeram uma campanha em Sérgio. E quarenta cegos foram curados. Eu estava quieto. E um pastor que estava comigo. Disse para ele. Se tome cuidado que esse pastor aqui conhece a cidade de Sérgio. Em toda cidade de Sérgio não tem quarenta cegos. E nos arredores, se juntar talvez cinco, seis, dez cidades ao redor de Sérgio, não tem quarenta cegos. Um mentiroso. Então a mentira tem pernas curtíssimas. Não minta. Não busque os primeiros lugares. A gente chega numa igreja. E às vezes até é o pregador daquele culto. E tal, os obreiros jovens sentados, e nenhum deles sabe se levantar e oferecer o lugar a um obreiro mais antigo. Eles pensam que estão perdendo. Sentar no púlpito não é nada. O problema é quando pegar a palavra, ser usado por Deus e o povo notar que você se preparou para aquele evento. Vamos para o nono conselho. Pague suas contas. Ter muito obreiro trapalhão não paga as contas. Eu uma vez cheguei numa cidade e o obreiro mais tenaz, mais forte daquela cidade, não tinha o hábito de pagar as contas. E na entrada da cidade tinha um comércio e lá estava o nome dele, assim, fulano e tal, pendurado aqui por tantos cruzeiros. Tchau. Tchau.